Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos e bem-lhe exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos e bem-lhe exultemos. Dá graças ao Senhor porque Ele é bom. É eterna, é sua misericórdia. A casa de Israel agora é de engarar. É eterna, é sua misericórdia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos e bem-lhe exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos e bem-lhe exultemos. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. Morrerei, mas ao contrário, me verei para cantar as grandes obras do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos e bem-lhe exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos e bem-lhe exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. O Senhor é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos e bem-lhe exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos e bem-lhe exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos e bem-lhe exultemos.